Agora são duas horas, três minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a transmissão da reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Carlos Henrique e agora o deputado Zé Guilherme fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 21 de maio de 2009. Presidência dos deputados Agostinho Patrus, Carlos Henrique e Bruno Engler. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Bruno Engler, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata de reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei, números 568, 730, 732, 733, 735, 736, 739 a 741, 743 e 744, barra 2019. Os requerimentos números 626, 660, 661, 1169, 1170, 1174, 1176, 1183, 1185, 1187, 1187, 1192, 1195, 1238 e 1243, barra 2019. Os requerimentos ordinários, números 383, 498, 499, 501, 502 e 506, barra 2019. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso segundo, do artigo 173 do regimento interno, o requerimento ordinário, número 358, barra 2019. São também encaminhados ao presidente. Comunicações das comissões de trabalho e dos direitos da mulher e do deputado Duarte Bechir. Proferem discursos os deputados Carlos Henrique, as deputadas Laura Serrando e Leninha. E após questão de ordem, suscitada pelo deputado Alencar da Soveira Júnior, o deputado Elismar Prado. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase. Momento em que a presidência informa ao plenário que o projeto de lei número 734, barra 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2020, foi publicado no Diário do Legislativo no dia 18 de maio e informa, ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas ao projeto na Comissão de Fiscalização Financeira teve início no dia 21 de maio e será encerrado no dia 10 de junho. Informa que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 626, 660, 661, 1.169, 1.176, 1.183, 1.185, 1.190, 1.192, 1.195 a 1.197, 1.202 a 1.220 e 1.243, barra 2019. Da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões do trabalho e dos direitos da mulher e defere cada um por vez os requerimentos ordinários, números 499, 383, 498, 501, 502 e 506, barra 2019. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando suscitam questões de ordem aos deputados Sargento Rodrigues, prontamente respondido pelo presidente Alencar da Suveira Júnior e Dalmo Ribeiro Silva. A seguir, a presidenta, tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina se já foi feita a chamada para a recomposição do coro. A chamada respondem 48 deputados, número suficiente para a votação. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei, número 499, barra 2019, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados André Quintão, Gustavo Baladares, Elita Arquini, Gleicon Franco, Carlos Henrique, Raul Belém, Alencar da Suveira Júnior e Bosco. Nesse passo, é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado, prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 499, barra 2019, na forma do substitutivo número 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei, número 550, barra 2019, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação dos projetos os deputados Guilherme Cunha, Ulisses Gomes, João Vitor Xavier, André Quintão, Elita Arquini e Alencar da Suveira Júnior. Ato contínuo, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por vez, o substitutivo número 1, salvo emendas, e as emendas número 1 a 4, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 550, barra 2019, na forma do substitutivo número 1, com as emendas número 1 a 4. Após declaração de voto do deputado Sargento Rodrigues, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a sessão ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Pela ordem, presidente. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem. Antes, porém, com a palavra, deputado Duarte Becher. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria muito rapidamente, presidente, aqui deixar registrado o nosso prazer, a nossa alegria de poder comemorar o aniversário de uma espação político-administrativa da minha querida Santa Rita de Jacutinga. A cidade que é administrada pelo prefeito Luiz Fernando, o vice-prefeito Alexandro e também nós temos uma Câmara de Vereadores muito bem posicionada em favor do crescimento do município, onde há, em Santa Rita, o entendimento político de que a união das forças é que vai fazer Santa Rita crescer cada vez mais. E lá na Câmara Municipal, a vereadora Michele, que preside o legislativo, juntamente com os demais pares, contribui muito, levando o debate em busca de recursos, juntamente com o prefeito Luiz Fernando e o vice-prefeito Alexandro. A todos vocês, santaritenses, que em duas eleições consecutivas me fazem majoritário, sendo eu, portanto, o deputado mais votado de Santa Rita nas duas últimas eleições para deputado estadual, eu quero aqui registrar a minha alegria, não só por estar comemorando mais um aniversário de emancipação política-administrativa, mas por entender que muita coisa que foi realizada nos últimos oito anos, nós estamos presentes em muitas delas. Uma das principais comemorações, senhor presidente, o prefeito Luiz Fernando idealizou a reforma e a ampliação de uma escola municipal. E essa escola, que era símbolo de uma necessidade de crescimento, será, num futuro bem próximo, um centro educacional regional, permanecendo a educação nos anos iniciais, mas abrindo suas portas para a educação e formação de jovens em cursos superiores. São muitas as conquistas, uma saúde de qualidade, a nossa santa casa, ou seja, Santa Rita de Jacutinga está de parabéns pelo seu aniversário e quero aqui saudar o prefeito Luiz Fernando, mais uma vez, o vice-Alexandro e também a Michele, presidente da Câmara. E também, presidente, eu queria, talvez, somando esforços com vossa excelência, hoje poder comemorar o aniversário de nossa Medina. Medina está em festa, Medina está hoje feliz pela emancipação política administrativa. Ao contrário de Santa Rita, não fui majoritário, mas tem em Medina uma votação expressiva, fruto da amizade, da confiança que aquele povo humilde e muito sincero tem com o ex-parlamentar. Eu digo, presidente e senhores e senhoras deputados, que Medina, das cidades do vale, é aquela que eu conheço os quatro cantos do município. Andei por todas as localidades rurais, desde o distrito do parecer até o mais próximo da cidade, da zona urbana. Ou seja, conheço Medina palmo a palmo. Conheço o sofrimento e o trabalho daquela gente. Queria, no dia de hoje, abraçar o prefeito, que hoje está comandando o município, o Vavá, o Marcão, que é o vice, e também o presidente da Câmara, o José Ailson, que é muito popular, conhecido por Codó. Não tive, presidente, a oportunidade de ser majoritário em Medina. Coube a vossa excelência, nessa eleição, o deputado Jean Freire sempre muito bem votado, mas a votação que tem em Medina é algo que eu tenho que agradecer, porque mesmo essa distância que nos separa de Medina sempre está presente nos momentos em que o deputado Duarte vai partir o bolo representando as emendas que nós temos indicação. Quando cheguei em Medina, a Santa Casa estava para ser fechada. Foi a primeira grande emenda no valor de 100 mil reais para comprar medicamentos para custeio. E aquilo, imediatamente, melhorou a Santa Casa. A APAI tem um único carro, o deputado Duarte que ofertou, tratou para as famílias que vivem da agricultura, fomos nós, já indicamos ônibus para educação, vão para a saúde. Ou seja, eu tenho por Medina um carinho muito grande. E isso cresce mais na medida que o meu chefe de gabinete, doutor Jacó Soares, medinense de nascimento, medinense de vocação, de amor à sua terra, trabalha comigo e está sempre atento, nos guiando, nos informando sobre o que deve ser feito em favor de Medina. Então, medinenses, recebam também os votos de parabéns por mais um aniversário de emancipação política e administrativa. Que essa terra de gente tão sofrida, tão trabalhadora, possa continuar contando com os nossos esforços para que ela possa, cada vez mais, fazer as suas conquistas refletirem em bons dias para a sua gente. Um abraço a vocês de Medina, o meu respeito e a minha admiração. De fato, deputado, a cidade de Medina é uma cidade do coração de todos nós, uma cidade acolhedora e que soube dividir de forma muito democrática e muito respeitosa a participação que lá nós tivemos, eu, você, vossa excelência, deputado Jean Freire, que aqui está, demonstra efetivamente que essa união de esforços proporcionou à cidade de Medina uma melhor qualidade de vida para os medinenses. Nesses 195 anos, nós, de fato, precisamos comemorar e muito a emancipação dessa cidade, que a cada período ela vem avançando mais e melhor na perspectiva de dar ao povo de Medina uma melhor condição de vida, uma região carente que todos nós conhecemos, mas que admiramos. E a importância dessa unidade da atuação parlamentar faz com que a gente fortaleça não só os nossos latos, laços de afinidade, de acolhimento, de trabalho, mas dar ao povo de Medina uma representação política altiva, participativa e com compromisso, sobretudo. Nós aqui estamos muito felizes por esses 195 anos da cidade de Medina, parabéns pela sua lembrança nessa comemoração, que vale sim muita festa. Com a palavra o deputado Jean Freire. Senhor presidente, caros colegas, deputado Duarte Bechir, deputado Duarte Bechir e vossa excelência também, senhor presidente, nós três que somos os três deputados mais bem votados em Medina, eu tenho a felicidade de ser o majoritário nessa cidade, e de ser da cidade que já foi distrito de Medina, em Itaubim já foi distrito de Medina, no passado, todos nós, eu me lembro muito bem disso, a minha mãe tinha que se deslocar até Medina para fazer consultas médicas, para se consultar, é uma cidade, senhor presidente, que produz muitas riquezas, vocês são sabedores disso, Medina é uma das cidades que mais produz granito na nossa região, e a gente vê tantos blocos de granito saindo dali e quase nada ficando na região. Então, o senhor fez uma fala muito oportuna dessa unidade parlamentar, é interessante que nós três aqui temos essa relação amigável, e que nós três possamos juntar forças para lutar por aquela cidade, independente dos grupos políticos que lá apoiam um ou outro, mas eu gostei muito da sua fala, muito oportuna mesmo, que nós possamos juntar forças e lutar por todas as demandas daquela cidade. É uma cidade que ainda hoje, mesmo ela sendo banhada pelo Jequitonha, porque Medina, lá na pontinha, ela chega na beira do Jequitonha, ela também é pequeno pedaço de terra dela banhada pelo Jequitonha, poucos sabem disso, e é uma cidade que falta água. Muitos meses nos anos, e há alguns anos aí atrás essa crise foi mais forte, o povo sofre com a falta d'água, a seca é imensa ali naquela cidade, como no Vale de Jequitonha, a gente convive com essa realidade, mas em Medina eles sofrem muito com isso. Então, aqui, deixar parabéns a essa cidade, que hoje faz 195 anos, ela acaba sendo mãe de outras ali na região, parabéns a esse povo acolhedor, estive lá algumas semanas atrás, essa semana, na próxima semana retornarei na região, no final de semana, mas deixo aqui os meus parabéns a essa cidade, a esse povo alegre, feliz, acolhedor, e que precisa muito da nossa ajuda, no quesito saúde, segurança pública, algum tempo atrás lá também foi palco de roubo de quadrilha de banco, e tantas outras demandas. Um abraço a eles e a vocês dois, que fazem junto comigo esse trio lá dos deputados mais devotados da cidade. É, deputado doutor Jean, não há como não lembrar também a grande dificuldade que os municípios estão enfrentando, mas o prefeito Vavá, com o espírito de muito empenho, de muita dedicação, de muita luta, ele tem feito um trabalho que realmente é um trabalho que dignifica e que nos dá muita alegria de poder ajudá-lo na sua gestão. Mais algum deputado queira fazer uso? Vamos aos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, o presidente dessa sessão, o deputado Carlos Henriquez. Boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas presentes. Boa tarde aos funcionários da Assembleia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. É um momento muito especial para mim, é a primeira vez que eu falo na tribuna de honra desta casa, desta casa de leis, que a gente sabe também que é a casa do povo. E, nesse momento, é muita honra para mim, é muita emoção e também é muita responsabilidade, presidente. Por que a honra? Porque são para poucos estar presente nessa tribuna, como deputado. Isso é muito honroso, não só para mim, mas para a minha região, para a minha cidade de Cataguase. É também uma questão de muita emoção, porque hoje é o dia de Santa Rita e nós todos lá em Cataguase comemoramos, porque ela é a padroeira da nossa cidade. É como se fosse a segunda data da cidade, porque o aniversário da cidade é em 7 de setembro. Mas o dia de hoje é feriado na cidade, porque a nossa padroeira é a poderosa Santa Rita, que todos nós sabemos ser um bom exemplo de vida para todos, inclusive para os políticos. E, nesse momento, o nosso Santuário da Santa Rita, em Cataguase, está em festa, está movimentando, porque esse santuário é muito respeitado em toda a região, da micro região da Zona da Mata, Cataguase e Leopoldina. Em toda a Zona da Mata, por que não? Porque lá é constantemente movimentado muitas ações filantrópicas e também muitas ações espirituais. E hoje, o ser humano tanto precisa dessas intervenções espirituais para melhorar o seu ânimo ao semelhante e para poder buscar soluções necessárias. Mas, como eu disse, é muita honra estar aqui, porque a tribuna não é para todos, é para deputados. Muita emoção também por ser o dia de Santa Rita, mas também é muita responsabilidade, que eu quero tratar novamente do assunto saúde pública. E venho a essa tribuna para confirmar os requerimentos que fiz, a solicitação junto à Comissão de Assuntos Municipais, para que ela possa escolher alguns membros efetivos, que não seja eu, para ir na nossa cidade e ver o problema de saúde pública, que se instalou por causa de desgovernos anteriores. Prometeram mundos e fundos, só levaram para a atuação de demandas e de custos, mas não investiram e não fazem repasses daquilo que teria que ser feito. Fizemos essa discussão no requerimento aqui, vou me ater a outro foco. Pretendo, agora dia 25, sábado próximo, fazer uma reunião do meu gabinete, dos meus assessores com o Hospital de Cataguases, para podermos criar um dinamismo, complementar ao que o governo possa vir a fazer. Não estamos achando que o governo vai fazer o que precisa, mas precisamos que ele faça, pelo menos, o mínimo para nos animar a mobilizar empresários, sociedade civil organizada e cidadãos de bens. Porque a saúde pública da nossa cidade e da microrregião corre sérios riscos de entrar em colapso e não ter os atendimentos que são necessários, obrigatórios e constitucionais. Haja visto que todos nós já pagamos por isso, nos impostos que assolam as nossas contas. E o Estado, como o ente da federação, e o Estado, como união, e o Estado, como município, não vem cumprindo com o papel. Então, iremos trabalhar também ações externas, fora do poder público, para exatamente buscarmos alternativas e não ficarmos dependente da possibilidade do Estado nos ajudar ou não. Posteriormente a essa reunião lá no Hospital de Cataguase, eu pretendo voltar à cidade administrativa e criar uma agenda também com o secretário de Estado de Saúde, para ele ir lá. Assim como a Comissão de Assuntos Municipais, eu imploro que vá, já fiz requerimento, estarei aguardando a resposta da Assembleia, se ela disponibiliza a ida dos deputados lá. Eu quero também que o secretário de Estado de Saúde possa ir, para ele ver. Ele é médico, conhece o hospital. Eu quero que ele vistorie e possa olhar como estão precárias as assistências em saúde no nosso hospital, que foi solução para o Estado em 2014, instalando a rede de urgência e emergência. Foi solução para o Estado no governo anterior, onde se prometeu muito e não foi cumprido. E estamos no início de governo que eu penso pode fazer diferente dos demais governos e nos ajudar. Não é nos ajudar de forma preferencial, não. Acredito que a ajuda tem que ser a todos os municípios que estão precisando, mas que haja um planejamento para essa ajuda começar e se iniciar. Porque até então, já tem quatro meses e ajuda nenhuma chegou. Pelo contrário, houve repasses retidos, falta de repasses do PRO-OSP, do PRO-URG, e a saúde pública está em condição falimentar. Entendo que nós temos que fazer a nossa parte aqui, vindo como representante da região, com clamor, exigir os nossos direitos. E vou falar de saúde pública o quanto for necessário, até nós conseguirmos o mínimo necessário para os médicos não ficarem sem receber salários. Os médicos de Cataguas do hospital estão há sete meses sem receber salários. Os enfermeiros, que são os grandes guardiões do nosso hospital, que ficam lá dioturnamente dando assistência primeira, eles recebem atrasado e de forma parcelada o salário, que às vezes é muito menor do que os salários como os do médico, que às vezes até pode esperar mais tempo. E é por isso que os médicos também estão tendo essa tolerância de ficar esperando que os repasses, que os recursos possam chegar. Eu agradeço muito aos profissionais do Hospital de Cataguases, em especial atenção aos médicos, que não estão se furtando de ajudar e que não estão se omitindo de fazer a prestação de serviço, que é a prestação essencial do juramento médico. E eu queria que todo o governo que se pretende fazer política pública tivesse um cuidado especial com a saúde pública de toda a região. Nós não podemos deixar a saúde em segundo plano. A saúde é a mãe das prioridades, porque sem saúde não adianta a gente querer ter educação, não adianta a gente querer ter meio ambiente, porque a pessoa doente, ela não tem condições, ela não tem qualidade nem mesmo para levantar da cama em algumas situações. Já fomos credenciados, deputado Raul Belém, em neurocirurgia, já tivemos a oncologia em nossa região, tínhamos três organizações hospitalares e hoje nós temos uma querendo entregar o pronto-socorro, perdemos a neurocirurgia e perdemos agora, em fevereiro, a oncologia. Os nossos pacientes têm que sair, às vezes, quatro horas da manhã de sua casa, para esperar um micro-ônibus do consórcio, para levá-los até a cidade onde tem a oncologia, sendo que isso, até fevereiro, era feito na nossa cidade. E hoje não é feito por descaso dos governos, por falta de prioridade e de previsibilidade nas questões de políticas de Estado. Assim como educação, a saúde é uma política de Estado e não é um plano de governo, é um plano de nação. Não pode ser um governante fazer o outro, não. Não pode ser um governante dizer que aquilo é a ideia dele. A saúde e a educação é um plano de nação. Isso não pode ser dilapidado. Perdemos duas instituições hospitalares, perdemos credenciamento em neurocirurgia e em oncologia. Ainda somos referência na região, na hemodialis, na terapia renal substitutiva. Mas, daqui a pouco, eu imagino que nós possamos perder mais essa referência. E aí, eu fico preocupado com o que o cidadão que acreditou em nós, deputados, em nós, políticos, fizemos para ajudar. Pelo contrário, nós entramos e a coisa vem piorando. Então, eu peço, através da minha humilde proposta, que o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, faça um mapa de prioridades, comece da mais prioritária. Não quero que comece por Cataguase, não. Eu tenho certeza que, se tiver um planejamento, e eu virar para os empresários da cidade, eles vão segurar a ponta até o planejamento chegar na nossa cidade. Mas, sem um plano de trabalho ou um planejamento para a saúde, como é que nós vamos fazer alguma coisa de efetiva ação? Estamos já cinco meses e mais da metade, e nem um planejamento. Eu acho que, até durante a transição, o planejamento poderia ter sido elaborado. E nós temos que pedir isso ao gestor. Nos dê um planejamento e um cronograma, para a gente saber até quando a gente pode esperar. E eu acredito nesse governo, porque é uma mudança que a sociedade pediu e acreditou, porque não acreditava nas demais que passaram. Então, não faça governo estadual de Minas Gerais. O mesmo erro dos governos passados. Você tem a chance, você está no início de uma caminhada. É claro que não dá para fazer tudo, e nem dará para fazer de imediato. Mas que, pelo menos, o planejamento possa ser posto para poder, nós, deputados, ajudarmos, atuando, dando ideias, como foi dada ideias na reforma administrativa, como está sendo dada ideia para poder reter, não reter mais os impostos do IPVA e do ICM, para a transparência ser mais nítida para todos, poderem terem os mesmos direitos. Então, eu passo a palavra para o meu amigo, o deputado Raul Belém, para que ele possa fazer uma parte. Deputado Fernando Pacheco, eu agradeço pela oportunidade de estar falando aqui no seu pronunciamento, parabenizá-lo por trazer esse assunto de extrema importância para todo o povo mineiro. Nós estamos acompanhando a situação dramática dos hospitais de Minas Gerais, e aqui eu quero trazer a realidade que não é diferente do Hospital de Cataguase, da Santa Casa de Araguari, que é uma referência de uma micro-regional de saúde, mas que está há dois anos sem receber o PROSP. E eu estive no Secretário de Saúde e fiquei, assim, chocado, porque não existe um planejamento sequer para colocar isso em dia. Então, isso nos preocupa muito. É preciso nós debatermos nessa casa, como o senhor está fazendo aqui muito bem, para nós encontrarmos uma solução e o governo trazer essa prioridade. Como o senhor falou aqui, saúde é prioridade absoluta. Nós não podemos fazer outra coisa antes de cuidar da questão de saúde. Então, assim, quero dizer que conte conosco, conte com todos os nossos esforços para que minimamente os hospitais públicos de Minas Gerais possam receber aquilo que é de direito deles, para que possa colocar a folha em dia, que possa voltar os atendimentos, voltar as cirurgias, já que tudo isso está paralisado faz tempo. Então, era essa a intervenção que gostaria de fazer na fala de V. Exª e cumprimentá-lo. E dizer que conte conosco para que nós possamos trazer uma condição melhor para o povo mineiro em relação à saúde. Muito obrigado pela parte, deputado. Eu é que agradeço, deputado Raul Belém. E você demonstra cada vez mais ser um municipalista que preocupa com o homem e o cidadão do interior. E é lá no município que tudo acontece. Eu queria, antes de finalizar, dizer que eu também irei à Brasília levar e buscar ajuda e suporte lá, junto aos parlamentares, junto ao Congresso, junto à Câmara Federal, junto aos ministérios, porque eu não vou me cansar de brigar, de falar pela saúde, não. Porque as outras políticas poderão ser até melhor trabalhadas se nós tivermos saúde. Então, nesse momento de encerramento, eu gostaria muito de pedir e rogar por Santa Rita para que ela, poderosa que é, possa iluminar a cabeça dos homens de governo que têm a caneta na mão e podem disponibilizar recursos e condições. Então, eu peço o conclamor que os governantes se coloquem no lugar de quem não tem plano de saúde, se coloquem no lugar das pessoas que estão morrendo, às vezes, correndo risco de morte por falta de atendimento. Então, em nome de Santa Rita, eu peço o conclamor, parabenizo o Cataguase, o Santuário de Santa Rita, pelo dia de hoje. Vocês são muito importantes e a parte espiritual que o Santuário de Santa Rita de Cássia nos promove é o que nos mantém de pé. Muito obrigado, presidente. Desculpe por ter atrasado um pouco. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus e com a proteção de Santa Rita. Muito obrigado. Com a palavra, o segundo orador escrito, deputado André Quintão. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores que acompanham TV Assembleia. Eu assumi um compromisso de, na condição de relator da CPI, do rompimento da barragem B1 em Brumadinho, Córrego do Feijão, de sempre que possível, antes da conclusão dos nossos trabalhos, ir apresentando para o conjunto dos deputados e deputadas análises e relatos parciais do trabalho que vem sendo feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito. E considero isso importante porque, mesmo antes do trabalho ser concluído, algumas iniciativas, medidas, ações, já estão sendo tomadas pela CPI. A CPI tem por escopo, por objetivo central, a identificação das causas do rompimento, as responsabilidades pelo rompimento, as recomendações de punições e também um outro capítulo referente às ações de reparação naquilo que possa ser reparado. Infelizmente, vidas humanas não são e não serão reparadas. E também as recomendações do ponto de vista do aperfeiçoamento da legislação, seja legislação federal, seja legislação estadual. e uma característica desse trabalho coletivo que vem sendo realizado pela CPI é exatamente também o contato direto com as pessoas e famílias atingidas. Um rompimento, um crime, uma tragédia como esta não pode ser objeto apenas de uma análise técnica, fria, objetiva. Ela tem sim que ter essa característica na apuração das causas e responsabilidades. Agora, considero fundamental o convívio, a interlocução, a escuta com as pessoas que verdadeiramente estão sofrendo com o que aconteceu. E, nesta semana, uma visita muito importante ocorreu. Tivemos a oportunidade de visitar a comunidade Pires, a comunidade Córrego do Feijão, que também é próxima do Parque da Cachoeira. Regiões, essas duas últimas, muito afetadas pelo rompimento. E nós atestamos o sofrimento, o desalento e, por que não, o desrespeito com que estas famílias vêm sendo tratadas. Desinformação com relação a questões fundamentais, como, por exemplo, nível de contaminação do solo, nível de contaminação do lençol freático, a questão das indenizações, dos pagamentos emergenciais, das estratégias de recuperação econômica. São muitas pessoas que perderam não apenas um, dois, mais vários membros da mesma família. Tivemos, por exemplo, na audiência pública que realizamos no Córrego do Feijão, participação de uma senhora que perdeu seis pessoas da mesma família. Pessoas que têm crianças hoje traumatizadas, pessoas com distúrbios psicológicos, naturais, normais para quem teve que literalmente correr daquela avalanche de lama, pessoas que tiveram que fechar seu comércio, pessoas que perderam o seu sustento diretamente, muita gente afetada naquela região que vivia e sobrevivia da agricultura familiar, das hortaliças, da criação de pequenos animais, o desequilíbrio ecológico, são consequências absolutamente não mensuráveis no curto prazo, simplesmente. Os impactos na saúde, na saúde mental e muitas vezes, e ouvimos isso várias vezes, a ausência de respeito e diálogo no trato da Vale com essas famílias. Aqui na CPI, nas investigações, nós estamos percebendo uma estratégia deliberada de defesa da Vale com relação àqueles funcionários e gerentes convocados, alguns que já foram presos e depois liberados, no sentido de transferir responsabilidades, uma espécie de jogo de empurra, de blindagem de escalões superiores, ou mesmo de julgar ao acaso o ocorrido. Até agora fica muito claro, mas muito claro, primeiro, uma responsabilidade geral da Vale. Essa barragem, desde 2017, apresentava sinais de instabilidade. O laudo apresentado à Agência Nacional de Mineração obrigatório pela mineradora foi construído com a auditoria externa num processo onde a Vale não conseguiu ampliar o fator de segurança, atingir a meta de 1.3 de fator de segurança. E, em função disso, em tratativas pouco explícitas com a empresa Tuvisud, ela, ao invés de criar condições e gerar condições de ampliação do fator de segurança, ela conseguiu uma declaração de condição de estabilidade com o rebaixamento de 1.3 para 1.05 do fator de segurança. Deu-se uma declaração de condição de estabilidade e depois as recomendações. As recomendações, por vários motivos, não foram atendidas, inclusive uma delas de instalação de drenos horizontais profundos, os DHPs, quando da instalação do 15º DHP houve o fraturamento hidráulico e já naquele momento, em junho de 2018, já com sinais claros de excesso de água, de liquefação, a Vale não acionou o plano de ação de emergência e, ao não acionar o plano de ação de emergência, fez com que centenas de pessoas, principalmente trabalhadores, ficassem expostos, inclusive, em unidades administrativas como escritórios e refeitórios próximos à barragem, submetidos ao risco e à morte, como, infelizmente, ocorreu. Não se adotou o princípio da precaução. E aí, deputado João Vitor, Vossa Excelência, que teve um papel dos mais relevantes na aprovação aqui do projeto de segurança das barragens. a paralisação ou a identificação e acionamento do PAIB, o plano de ação de emergência, poderia gerar uma paralisação da operação da mina e isso afeta a receita. Então, em nome do lucro, a omissão prevaleceu e, ao prevalecer a omissão, hoje, quase 300 pessoas, se coloquem no lugar de uma família que recebeu, não o corpo doente, querido, perdido, recebeu o braço, recebeu a perna, recebeu uma mão e, hoje, estão absolutamente desalentadas do ponto de vista subjetivo e material. Isso, a perda humana é irreparável, por isso, a importância de continuarmos firmes nesse trabalho para atacarmos as causas, as responsabilidades e os aperfeiçoamentos. Com prazer, concedo uma parte à Vossa Excelência. Deputado André Quintão, com muita alegria, eu escuto o depoimento e a palavra de Vossa Excelência através do seu discurso na tarde de hoje. A presença de Vossa Excelência na relatoria da CPI é a certeza que eu tenho de que seria feito um trabalho do mais alto nível e de grande seriedade, como eu vejo que tem sido feito por essa fala, como está na moda o tempo, pelo spoiler que Vossa Excelência dá na tarde de hoje, porque é o sentimento que todos nós que militamos na área já tínhamos desde Mariana, que tudo estava sendo feito pela manutenção do lucro, que tudo estava sendo feito para continuar quebrando o recorde de arrecadação, que tudo estava sendo feito para que a empresa lucrasse mais, mas para que a segurança não fosse prioridade. E é essa conclusão que eu tenho já há algum tempo e fico muito feliz de, através de um trabalho que o senhor tem feito de pesquisa, de aprofundamento, o senhor trazer aqui para esse plenário da casa esse sentimento, que é o sentimento que eu tenho, que é o sentimento que mais de 52 ONGs que participaram da construção do Mar de Lama nunca mais tem, que é o sentimento que o Ministério Público do Estado tem, que é o sentimento que nutria o IBAMA de Minas Gerais através do seu então superintendente Júlio Grilo, de que a Vale não fazia um trabalho com a finalidade de diminuir a insegurança. O trabalho da Vale era para manter tudo como estava. O lucro ia bem, então o resto é secundário. O que houve ali não foi um acidente, foi um crime contra a nossa sociedade e agora só nos resta saber quem são os responsáveis pelo crime. Eu tenho uma defesa dura da questão, que é o do domínio do fato, que levou, inclusive, muita gente para a cadeia. Então, quando uma empresa submete um processo em que o lucro está acima de tudo e acima de todos, ela assume o risco daquilo. Houve, se não, o dolo, pelo menos flertaram com ele. Pelo menos flertaram. E essa é a minha defesa, que os grandes responsáveis, os grandes dirigentes da Vale respondam por isso. Não adianta só pegar o pobre coitado que está no chão da fábrica e no chão da mina. Tem que pegar aqueles que instruam instituíram na empresa essa política de tudo pelo lucro. Porque foi fazendo esse tudo pelo lucro que chegaram a esse crime horrendo, bárbaro, de matar mais de 300 pessoas. Fico muito feliz e muito confortável de saber que o senhor é o relator da CPI nessa casa e fico ainda mais feliz de ouvir o seu pronunciamento nessa tarde, que é o relato absoluto do que eu tenho na minha convicção formada e dentro do meu coração. muito obrigado e parabéns, deputado. Obrigado, deputado João Vitor e vossa excelência tem toda razão no sentido, inclusive, do trabalho que estamos orientando para, não simplesmente, ouvir ou saber da responsabilidade daquele que, inclusive, caso de um engenheiro que estava, inclusive, no dia do rompimento, mas determinadas decisões, como acionamento do plano de ação de emergência, pelo impacto financeiro e midiático que tem, nós sabemos que são escalões superiores, só que a estratégia de defesa hoje é de blindagem e isso será ruim, inclusive, para aqueles operacionais que muitas vezes foram coagidos ou pressionados a não adotarem as medidas necessárias fora do seu nível hierárquico. Então, Vossa Excelência, as ONGs, a sociedade, podem estar certas. Nós estamos fazendo um trabalho sério, sem holofote, mas de muita dedicação. A CPI tem reunido duas, três vezes por semana, quase durante todos, todo dia, exatamente para apresentar um relatório que tenha esse roteiro. Causas, responsabilidades, ações de reparação e aperfeiçoamentos nas legislações, porque também essa legislação que transfere para o empreendedor a responsabilidade de contratar a auditoria que lhe concede o aval para continuar minerando, me parece um grave equívoco. Mas eu queria aqui dar esse relato e, sobretudo, testemunho do sofrimento daquelas famílias que perderam tudo e todos. É em nome delas, deputado, é em nome delas que nós estamos e continuaremos dedicados no trabalho dessa CPI. Muito obrigado. Obrigado, deputado Andeca. Então, próximo do escrito, deputado Coronel Sandro. Senhoras e deputados, senhores deputados, caro presidente, tem alguns assuntos aqui hoje. Primeiro deles, senhor presidente, eu quero aqui fazer um elogio muito especial à Polícia Militar de Minas Gerais e ao cabo Fábio Pereira Lima, lá de Paracatu. Desde as 21 horas de ontem, a Polícia Militar ainda está encerrando uma ocorrência em que uma pessoa chamada Hudson, depois de esfaquear a namorada, dirigiu-se a uma igreja evangélica, não se sabe, ainda não se apuraram as causas dessa agressão, foi atrás para matar o pastor da igreja, o pai do pastor entrou na frente, ele atirou e matou o pai do pastor e as informações são de que mais uma pessoa tenha morrido e tenham feridos. Mas por que que eu estou aqui para parabenizar a Polícia Militar e o cabo Fábio? Porque se não fosse o cabo Fábio, uma tragédia sem proporções teria acontecido ontem. o cabo Fábio chegando com a sua guarnição no local, depois de ouvir os tiros, enfrentou o assassino, usou toda a técnica policial, recomendou a ele que deixasse a arma, que cessasse a agressão e não foi atendido e o cabo Fábio com um tiro exímio acertou a mão do assassino desarmando e o projetil ainda pegou no ombro. Resumindo, ação exemplar, o CPF não foi cancelado porque mereceria, mas o cabo atuou muito bem. O assassino está preso sob custódia no hospital. Lamento pelas mortes porque isso a gente não quer. A vida tem muito valor, mas que fica aqui registrada a excelência do trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais e do cabo Fábio Pereira Lima. E em breve nós estaremos apresentando na Comissão de Segurança um pedido de voto de congratulações para ele e também recompensas internas na Polícia Militar. Segundo assunto, senhor presidente. Acompanhei as notícias de agora há pouco. o presidente do Senado quer colocar em votação a MP 870 que trata da reforma administrativa do presidente da República, condicionando também a votação nessa mesma data lá na Câmara. O que nós temos a dizer é o seguinte, não está fazendo nada mais do que a obrigação dele de parlamentar e de presidente do Senado. a reforma administrativa que reduz drasticamente o número de ministérios está lá para ser votada. Está lá para ser votada a reversão do que aconteceu na Comissão Especial em que o COAF, órgão de fiscalização financeira que deveria estar conforme foi proposto no Ministério da Justiça, foi transferido para o Ministério da Economia. e também lá a questão indígena da FUNAI retirada do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher passando para o Ministério da Justiça. Eu quero dizer o seguinte, no dia 26 e já emendando aqui um assunto com outro, os brasileiros estarão nas ruas exercendo um direito inalienável de qualquer povo que é governado democraticamente. Nós vamos nos manifestar por aquilo que nós defendemos e que o Brasil precisa sem cair nos truques e na tucaia do mimimi, da mentira e de manifestações falsas e fraudulentas em que pessoas direcionaram alunos, diretores e professores para ir à rua a pretexto de protestar em favor da educação, dizendo dizendo que 30% dos recursos estavam sendo cortados e não contingenciados. Duas mentiras, porque não são 30% e não são cortes. Todos os governos anteriores fizeram contingenciamento, que o contingenciamento é uma ferramenta de gestão orçamentária. A internet não deixa mentir, quem não acredita pode buscar aí praticamente todos. e na verdade o contingenciamento que está se fazendo é de 3,5% de despesas não obrigatórias. Então, a farsa das manifestações que tiraram alunos de dentro de sala de aula, incentivados que foram por professores de má fé, por diretores que não honram o cargo, por reitores que não deveriam ser reitores, não para tirar alunos de sala de aula, mas sim para defender a educação. isso eu aceito. Não se constrói um país da forma que querem fazer porque tiveram mais de 16 anos para fazer e não fizeram. E agora o único presidente que tem caixa, que tem moral, que tem coragem para fazer as reformas que esse país precisa, tem toda a mídia contra ele, tem toda a oposição, tem toda, todo o centrão para impedir que as reformas aconteçam. Só, esse nosso presidente só tem uma coisinha e é um detalhezinho que aqueles que acham que são poderosos, que não terão as suas intenções e nem as suas vontades questionadas, se esqueceram. O presidente tem um detalhe chamado povo e o povo vai estar nas ruas no dia 26 aqui em Belo Horizonte e num cem número de cidades pelas Minas Gerais afora e por todo o Brasil. E a nossa manifestação ela é pacífica, ela é ordeira, ela tem pauta, ela é feita no domingo porque no dia de semana nós estamos trabalhando, no dia de semana nós estamos nas salas de aula. Se não tem caixa para fazer manifestação, no domingo onde está todo mundo à toa, não faz, mas não tira aluno de sala de aula, não. Tenham responsabilidade que não tiveram nos últimos 16 anos e arrebentaram a educação no Brasil. Nós daremos a resposta pacífica e ordeira no dia 26 e a pauta está muito bem definida. Pela votação da MP 870 votação nominal pelo pacote anticrime do juiz Moro, pela reforma da Previdência e pela CPI denominada nos meios de comunicação de Lava Toga. E lá nós estaremos respeitando os poderes constituídos do Brasil, todos eles, mesmo com todas as críticas que nós temos aos poderes e as famílias vão estar lá de verde e amarelo, porque nossa cor nunca vai ser vermelha. Nossa cor, nossas cores são verde, amarelo, azul e branco. Então, para encerrar, fico aqui fazendo o convite a todos aqueles brasileiros de bem. E uma outra coisa, muitos parlamentares com esse país afora foram eleitos sob a bandeira dessas reformas e com, talvez, o maior cabo eleitoral que esse país já teve, chama-se Jair Bolsonaro e muitos estão virando as costas para ele. Para esses que estão fazendo isso, eu digo, tenham vergonha na cara, honrem os votos e honrem aquele que lhes deu voto. Não adianta ficar enfiando a cara no buraco tal qual o avestruz, porque as partes traseiras aparecem. Vamos lá, não sejam covardes, quem está chamando é o povo, eu estou atendendo a um chamado do povo e depois que eu resolvi atender, eu estou convidando também. Então, no dia 26, às 10 horas da manhã, eu estarei aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, para exercer o meu direito sagrado de cidadão para manifestar em favor do Brasil. Deputado Bruno Engler. Coronel Sandro, venho aqui parabenizar o discurso de Vossa Excelência, reforçar alguns pontos que foram ditos. Primeiro, em relação à situação lamentável que ocorreu em Paracatu, deixar aqui registrado o meu pesar às vítimas e às famílias das vítimas que hoje sofrem com a tragédia e exaltar a ação da Polícia Militar que impediu que a tragédia fosse maior ainda. Felizmente, aqui em Minas Gerais, a gente conta com a melhor PM do Brasil que, não podendo evitar a tragédia, consegue minimizar os seus efeitos e evitar ainda mais mortes e ainda mais famílias chorando. no que foi colocado em relação ao Centrão, a questão de se votar a MP da Reforma Administrativa, eu acho que essa MP é simbólica para mostrar que o Centrão não está preocupado com o Brasil, mas o Centrão está preocupado em atrapalhar o governo Jair Bolsonaro, porque, quando nós tratamos de outras questões, como a reforma da Previdência, o pacote anticrime, que são medidas necessárias e medidas que a população anseia, os parlamentares podem até ter objeções ideológicas, crer que não é a melhor maneira, querer dialogar. Agora, impedir um presidente de fazer a reforma administrativa, de reduzir os seus ministérios, é a cara da mesquinhez do Centrão, é o recado que Rodrigo Maia e sua turma dão, que se não tiver o meu carguinho, se não tiver o pichuleco, o Centrão não anda. Só que as ruas vão dar a resposta para essa corja de canalhas, as ruas vão mostrar que o Brasil está com Jair Bolsonaro e nós estaremos juntos no dia 26, domingo, às 10 horas da manhã, mostrando que o Brasil não é do Centrão, o Brasil não é do Rodrigo Maia, mas o Brasil é dos brasileiros que, em sua imensa maioria, elegeram Jair Bolsonaro, presidente da República, justamente para limpar a política do nosso país que hoje, infelizmente, é um antro de corrupção. Obrigado, deputado. Muito bem colocadas as suas palavras. Mas parece que o que o Centrão fala é que falta é articulação, né? Articulação. Seja lá o que seja isso no entendimento do Centrão. Bom, para encerrar essa questão das manifestações, senhor presidente, a minha assessoria jurídica está preparando as peças jurídicas correspondentes e adequadas para identificados, processar aqueles professores e diretores que cancelaram a aula e levaram crianças e adolescentes para manifestação e, também, preventivamente, para evitar que qualquer pessoa, seja diretor, reitor, professor, doravante, nós vamos entrar com a ação preventiva para que não tire ninguém, nenhuma criança e nenhum adolescente de sala de aula para ir fazer manifestação política, seja ela a favor de qualquer coisa que seja ou contra qualquer coisa que seja, porque isso não é papel de educador, isso é papel de militante político e militância política se faz fora de sala de aula, nos momentos e nos lugares adequados. Deputado Alegrilo. Deputado Coronel Sandro, palavras muito bem colocadas, e eu ouvi a entrevista do presidente da República e ele pediu que, se houver manifestações, essas manifestações sejam favoráveis à reforma da Previdência, ao pacote anticrime que esse nós precisamos urgente para evitar fatos como este que aconteceu em Paracatu e a questão do COAF no Ministério da Justiça. É a votação nominal da MP870. Então, nós precisamos apoiar essas decisões e essas manifestações. Com relação à PEC da Previdência, eu já disse aqui mais de uma vez, eu sou favorável à PEC da Previdência desde que ela venha da forma justa, igualitária para todos nós, políticos, juízes, promotores, todos, militares, todos nós. Se temos que pagar um preço, que todos nós dividimos essa quantia. Aconteceu o que aconteceu durante esses 16 anos de desmandos. O dinheiro nosso, que era para tudo isso, foi embora para fora, todo mundo sabe disso. Já tem ex-ministro devolvendo uma quantia fabulosa de dinheiro. Então, eu imagino quanto dinheiro saiu desse país durante esses governos. Então, eu acho que a nossa manifestação tem que ser nesse sentido, de forma ordeira e pacífica, como a Vossa Excelência colocou, até porque não é do nosso feito ficar brigando com ninguém, a não ser ir lá e resolver as questões. Então, eu gostaria de cumprimentar pela fala e dizer que nós estaremos dia 26 participando de tudo isso para ajudar esses projetos de reformas que nós tanto precisamos. Obrigado, deputado Elie Grillo. Muito bem observado, delegado Elie Grillo. É isso aí. Nós temos pautas bem definidas para manifestação e não estão nessas pautas queimar ônibus, fazer quebra-quebra e agredir pessoas. Muito comum em outras manifestações de outras cores que a gente vê nas ruas do Brasil. Para encerrar, senhor presidente, até agora nós já fomos comunicados que manifestações acontecerão em Cataguases na Praça Rui Barbosa às 10 horas, Governador Valadares, Praça dos Pioneiros às 9h30, Ipatinga, Trevo do Caçula às 9h30, Itabira, Praça Crísio às 9h, Ituiutaba, Praça Getúlio Vargas às 10h, Janaúba, Praça da Igreja Católica Santa Cruz às 9h, Juiz de Fora, Parque Ralfilte às 10h, Montes Claros em frente ao Senac às 10h, Oliveira, Praça 15 de Novembro às 10h, Patos de Minas, Praça Champanhar às 10h, Poços de Caldas, Praça Pedro Sanches às 10h, Pouso Alegre, saída do aeroporto, Sete Lagoas, saída do aeroporto, 9h nesses dois lugares, inclusive com carreata, o trem está melhorando, Teófilo Atônio, Praça Tiradentes, 10h, Três Corações, Praça Odilon Resente, 10h, UBA, Fiat Automóveis Brasil, tem carreata também, 16h, Uberaba, Praça Pôr do Sol, 10h, Uberlândia, Praça Clarimundo Carneiro, 15h, Varginha, Concha Acústica, 10h, são alguns, tem mais, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado, deputado Coronel Sandro, próximo orador escrito, deputado Sargento Rodrigues. Até o EP vai. Até o EP vai. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, visitante das galerias, senhor presidente, nós protocolamos nesta casa uma proposta de emenda constitucional que visa a extinção do Tribunal de Injustiça Militar aqui de Minas Gerais. E por que o nome Tribunal de Injustiça Militar? Porque lá nesse tribunal as tratativas não são de juízes, não são de juízes. Eu falo no tribunal, na segunda instância, mas sim de conchagos, de acertos e infelizmente isso vem ocorrendo ao longo de décadas. Infelizmente, a composição do tribunal hoje é composta por cinco coronéis e dois juízes do quinto constitucional. Pasmem, senhoras e senhores, aquilo que o legislador brasileiro trouxe para uma composição da Lei nº 9.095, que é aplicada hoje a toda a população, acaba de ser varrida a sua aplicação no Tribunal de Injustiça Militar. imaginem os senhores e as senhoras que os coronéis juízes agora entenderam no chamado que aqui a gente faz questão de tratar do ponto de vista técnico, incidente de resolução de demandas repetitivas, que questionava a legalidade e possibilidade de aplicação dos institutos, especialmente da Lei nº 9.099, que é a composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional dos processos aos militares nos crimes de menor potencial ofensivo, deputado Alegria. Só que lá não. Lá agora, segundo os coronéis, não podem. E são exatamente os coronéis aqueles que recebem ligação de um coronel de uma região, de outro que está no alto comando, para dizer, olha, esse processo que o senhor vai julgar aí, esse cidadão, esse réu, é assim, 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 ou seja, há uma interferência direta de comandantes da Polícia Militar e do Bombeiro Militar nos ditos juízes do Tribunal de Injustiça Militar. E foi por isso que nós apresentamos aqui nesta Casa uma proposta de emenda constitucional para extinguir. E por que extinguir? Primeiro, porque você tem uma cabeça maior do que o corpo, deputado Alegria. Você tem sete membros do Tribunal de Justiça Militar para seis auditorias que são os juízes togados, são juízes concursados, as auditorias são a primeira instância da Justiça Militar. e agora me trouxeram isso. A Defensoria Pública lutou arduamente para que isso não acontecesse. E aí, quem são os únicos juízes que votaram para que isso não acontecesse? foi exatamente os juízes que são civis, o juiz Fernando Galvão e o juiz Fernando Armando, ambos que vieram do quinto constitucional, que são advogados, que não aceitaram que esse Instituto da Aplicabilidade da Lei 9099, barra 95, fosse retirado da aplicação daqueles militares que são submetidos de julgamento. Esse Tribunal de Justiça Militar é uma vergonha. E para que os senhores compreendam o tamanho da vergonha, basta pegar a folha salarial deles. Tem pensionista daquele tribunal que ganha 120 mil reais. Um tribunal onde, dos 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, as 27 unidades da federação, só existe Tribunal de Injustiça Militar em três estados. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em outras, 24 unidades não tem. Por quê? Porque não precisa. Porque não tem necessidade. E como resolveríamos isso? Com a proposta de emenda constitucional que eu apresentei nesta Casa. E ela prevê o quê? Vamos extinguir o tribunal, vamos manter o Diturir, que são juízes concursados, juízes togados, como é em todo o Brasil. E, a segunda instância, funcionaria apenas uma Câmara no Tribunal de Justiça, com desembargadores que iriam julgar o grau recursal. É uma vergonha. Mas é uma vergonha, deputado Elegrino, quando você vê a doutora Daniela, que é juíza, que fez doutorado pelo FMG, tem uma sentença sua reformada pelo coronel que sequer era bacharel em direito. Sequer era bacharel em direito. Porque, infelizmente, essa é a composição. É doloroso você assistir e você ver isso. E agora, a vergonha maior desse tribunal passou de todos os limites. A vergonha agora é o seguinte, olha, o coronel que foi nomeado juiz pelo governador do Estado, agora decidiu, eles, os cinco, decidiram que não pode aplicar a Lei nº 9.099 para os placinhas que estão na rua. Para o soldado, para o cabo, para o sargento, para o subtenente. Por quê? Porque, quando se trata dos oficiais, o julgamento é outro. falo isso, deputado Bruno Engler, que foram muitas as denúncias desse deputado de oficiais superiores que morreram todas na gaveta do Tribunal de Justiça Militar. Mas, quando é soldado, quando é cabo, sargento, subtenente, aí o tribunal faz, doutor Elegrio. Vamos punir exemplamente para plantar a ideia, para vender a ideia para a população que a Justiça Militar pune exemplarmente. Mas, pasmem, imagina o senhor imagina a senhora que teve o seu direito lesado, que você recorre ao judiciário dizendo que, olha, a administração me prejudicou, aquele gestor me prejudicou, aquele chefe me perseguiu e me expulsou do serviço público. Mas, eu tenho certeza que lá no judiciário eu vou provar que eu sou inocente, que você é inocente. Aí, você chega lá. É assim que o soldado, o cabo, se sente. Ele vai. Quando ele chega lá na Justiça Militar, o coronel que demitiu liga para o outro coronel que é juízo. Olha, esse soldado aí é enrolado, esse soldado é isso, esse soldado é aquilo. Faz a cama, faz a caveira dele, pinta um quadro conforme o seu julgamento dentro da administração. Onde está a Justiça? Onde está o contraditório, a ampla defesa, a independência, a imparcialidade? Não existe. Porque o comandante regional daquele soldado que foi expulso por ele ligou para o juiz, que era relator do caso. É assim que funciona. É assim que o Tribunal de Justiça Militar funciona. Essa casa tem que extinguir. Essa casa tem que acabar com esse tribunal, com essa pouca vergonha, com esse cabide de emprego. Onde juízes ganham 70, 80 mil reais por mês e não conseguem explicar. Porque não é esse o teto. O teto do ministro do Supremo Tribunal Federal é 39 mil reais. Por que você vê contra cheque de 50, 60, 70, pensionista de coronel, juiz do Tribunal de Injustiça Militar, ganhando 120 mil reais para fazer a justiça? Não. para fazer a injustiça. E agora, decidem, por cinco votos a dois, que a lei 9 mil, que o Instituto da aplicação da lei 9.099, barra 95, não poderá ser aplicado aos prazos. Faço um apelo aqui ao deputado Bruno Engler, que é membro da CCJ, e que se encontra como relator dessa proposta lá da CCJ. isso não pode continuar. É uma vergonha. E o pior? E o pior? O mais vergonhoso? Esses mesmos coronéis saem de lá para vir aqui na Assembleia fazer lobby para a manutenção desse Instituto. o Instituto chamado Tribunal de Injustiça Militar. Não serve para nada. Cabide de emprego de coronel que foi nomeado pelo governador, que não passou em concurso. alguns sequer são bachareiros em Direito, reformando sentença de doutora, juíza, lá na primeira instância. É uma vergonha. E agora, simplesmente rasgam a Constituição da República, rasgam o Código de Processo Penal, rasgam as leis e falam, olha, aqui nesse feudo mandamos nós, coronéis e juízes. aqui não vão aplicar a Lei nº 9.099 porque praça tem que levar é ferro. Praça tem que ser punido. Nós não aceitamos. É assim que eles dizem. É assim que é o coluio entre eles. Porque os dois juízes do Tribunal que foram advogados nomeados no Quinto Constitucional, Fernando Galvão e Fernando Armando, votaram contra. Mas os coronéis disseram para os outros coronéis da ativa fiquem tranquilos que aqui eles não passam, que aqui nós não vamos aplicar. E vieram com essa conversa fiada. E continuam vindo aqui, continuam rodando gabinete de deputados pra fazer lobby, doutor Jean. Pra fazer lobby, pra dizer que a justiça militar é operante, que a justiça militar é importante. Olha, os juízes da auditoria, ditoria, esses que fizeram o concurso, o meu respeito. Mas aos coronéis que compõem, esses não. Esses, infelizmente, se submetem ao coluio, ao conchavo de interferência de outro coronel. Isso não é justiça. Isso é um tribunal de injustiça. Isso é cabide de emprego que não serve para absolutamente nada. Então, presidente, faço o apelo aqui aos colegas deputados e deputadas que ainda não foram chamados, porque eu sei como é que eles fazem a cooptação. Vou dar aqui o exemplo, deputado Bruno Engel. Daqui a pouco, vários deputados desta casa, olha que eu estou avisando antes, pela experiência que eu tenho aqui, daqui a pouco chamo o deputado, vem aqui que eu vou te condecorar com a medalha do Tribunal de Justiça Militar, porque o senhor é uma personalidade destaque. É assim, é sutilmente que eles vão cooptando. Traz o desembargador, dá medalha para vários desembargadores, para o governador, para o vice-governador, presidente da Assembleia, pega outros deputados que eles tenham interesse, especialmente alguns que para eles são deputados que podem se manifestar. Por que nunca me chamaram para conceder uma medalha? Graças a Deus, Graças a Deus. nunca me chamaram, porque sabem da minha posição, porque sabem o que eu penso deles, porque eu exponho isso aqui há anos, eu trago essas informações há anos, daqui a pouco e eu vou fazer questão de vir à tribuna e mostrar, olha aqui, olha os deputados estaduais, federais, olha os membros do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que eles convidaram para entregar a medalha, é assim que eles fazem a cooptação, sutil, sorrateira, escamuteada, mas eu espero que esta casa dê uma resposta à altura, que venha extinguir o Tribunal de Injustiça Militar com a nossa proposta de emenda constitucional. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. O próximo orador escrito seria o delegado Elie Grillo. Pergunto se o senhor quer fazer uso dos oito minutos de fala, que é o tempo para nós entrarmos na segunda fase da reunião. O senhor disporá, então, de oito minutos. Senhor presidente da sessão, senhores deputados, eu gostaria que, da mesma forma que o deputado sargento, deputado coronel Sandro aqui esteve para parabenizar as ações da polícia militar em Paracatu, eu quero, neste momento, externar os meus sentimentos a todas as famílias e o povo de Paracatu. passando por uma situação dessa, não é fácil, mas, Deus sabe o que faz e, com toda certeza, irá consolar os corações das pessoas, dos amigos e dos parentes que ficaram e também irá receber nos braços aqueles que se foram pela ação delituosa. mas, eu gostaria aqui também, gente, de parabenizar a polícia civil da Draco, departamento de repressão às ações criminosas, na prisão do Sony, na prisão do Sony Clay, um dos maiores, se não o maior, traficante de cocaína e pasta base de Minas Gerais, preso dentro do campo de futebol. As camisas estavam estampadas, Sony, a ostentação era muito grande por parte do traficante. E ele foi preso há seis meses atrás, pelo mesmo motivo o tráfico de droga, já foi preso umas três, quatro, cinco vezes, mas a polícia incansável, a ação de sempre, soltou, nós vamos novamente. Uma operação que durou nove meses, que eu aqui gostaria de citar o nome dos policiais que participaram e que lograram êxito nessa grande operação com a pressão de veículos, drogas e dinheiro. O pessoal do DOSP, doutor Marcos Vinícius Leite Vieira, o inspetor Marco Aurelio de Março da Costa, os investigadores Alessandro, Antônio Porto e Souza, Aline de Figueiredo Murta, Andrei Rafael de Oliveira, Augusto Emanuel de Lima, Breno Paulo de Oliveira, Carlos Eduardo Ferreira Costa, Douglas Eustáquio Viana, Flávio Adolfo Helbert do Amaral, Carla Caroline Pereira, Ramon Moreira Campos, Raul Moraes de Euclides e Rodrigo Lima Guerra. Esses policiais que durante nove meses promoveram as ações de perspicácia, de identificação, de localização, formando aí um verdadeiro aparato para a prisão do Sone. Mas, senhor presidente, hoje eu estou orgulhoso, sargento Rodrigues, Zé Guilherme, coronel Henrique, no dia da exposição, da Exposepulho em Uberaba, um colombiano, um estrangeiro que veio ao Brasil fazer negócios da pecuária, ao ir para o hotel em um táxi foi abordado por dois motociclistas a gangue do Rolex que roda o Brasil inteiro e estava em Uberaba nesse dia. Subtraiu do colombiano o Rolex e não satisfeito um dos bandidos disse ao outro volta lá e mata ele. Ele voltou, matou o colombiano, uma matéria que saiu no jornal Brasil inteiro, saíram em todos os órgãos de comunicação, no Fantástico saiu a matéria de estrangeiro morre em Uberaba. Mas a Polícia Civil chegou-se a apontar alguns autores, fotos, mas a Polícia Civil sossegada, tranquila, com calma, com justiça, hoje ela prendeu um dos autores e quem sabe prenderá o outro ainda em São Paulo e em Taboão da Serra. Então a Polícia Civil não tem lugar para ela não. Se tiver que ir lá no Rio e prender, ela vai. Se tiver que ir em São Paulo e prender, ela vai. E os policiais que fizeram isso, todos, meus colegas lá de Uberaba, doutor Francisco, doutor Rodolfo, que hoje está na regional e o Francisco, que ficou no meu lugar como chefe do departamento, o inspetor Adilberto, uma ação de vários policiais, por quê? Porque era uma operação que teria que ser desenvolvida na capital paulista. nós tivemos a participação de alguns policiais de São Paulo que também ajudaram nas identificações desses elementos. Então foi uma investigação minuciosa, com grande trabalho, com evolução da tecnologia e hoje nós tivemos o prazer deles me mandarem a informação que acabava de ser preso os autores do latrocínio do colombiano e o Uberaba. Olha, isso me deixa muito feliz. Eu teria aqui até que citar os nomes, eu ainda tenho aqui dois minutos, eu vou tentar, seu presidente, das equipes lá de Uberaba, coordenada pelo doutor doutor João, doutor Gustavo e os policiais da Delegacia de Crime contra Patrimônio, João Fábio, Rodrigo Silva, Gabriel Dutra, Gustavo, Rodrigo Lopes, Leandro de Oliveira, Gomes, André Luiz Zaidan, Borges, Glaucia Dionísio, investigadores da equipe Pronta Resposta, Adriano de Freitas da Costa, Diego, André Souza Leme, João Carlos de Souza Pires, Júnior, Túlio Moraes, Mio, Simão de Souza e Gino, o Escrivão de César, Jardim Júnior, o Espetor Leone Martins, os delegados lá de São Paulo, perdão, doutor Renato e doutor Eduardo Golbet, olha, são essas ações de justiça que a polícia civil faz, que é não deixar ser cometido injustiça e dar uma resposta à sociedade. Então, hoje, naturalmente, o povo colombiano deve estar comentando, a polícia civil lá de Minas Gerais, de Uberaba, foi extremamente competente, prendendo os autores do bárbaro latrocínio ocorrido no parque de exposição, na saída lá, próximo ao hotel, onde ele iria ficar. Senhor presidente, era isso, a minha manifestação de respeito, de carinho, a todos esses policiais de Uberaba que trabalharam no caso, sobre a chefia do doutor Francisco e do doutor Rodolfo. Olha, vocês não imaginam o orgulho que nos dá essas ações. e também da operação que foi concretizada aqui no esporte amador. E o que é pior, viu, Zé Guilherme? Está cheio disso no esporte amador. Você vai no interior aí, o campeonato amador, cada time tem um traficante que toma conta. Não são todos, é claro, não podemos generalizar, mas inúmeras equipes, inúmeras equipes contam com esse apoio do crime organizado. Então, isso, as federações, as ligas, têm que tomar providência e entender uma forma de combater isso. Eu não sei como, não estou lá, mas eu acho que eles precisam achar um mecanismo para fazer isso. Porque o que aconteceu aqui com esse atleta, ainda dizeram que ele era coringa, jogava em qualquer posição, porque a bola era dele, o dinheiro era dele, a farda era dele, tudo era dele, joga mesmo. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente, e deixar aqui o meu respeito por essa instituição que consegue ainda dar resposta, mesmo com os parques recursos que existem para ela fazer essas ações. Obrigado. Obrigado, deputado delegado Eli Grilo. Esgotado o braço, destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos ser indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência, a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números, 1.239 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente, 1.245 a 1.247 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Segurança Pública de Administração Pública da Pessoa com Deficiência e de Esporte. Reuniões ordinárias de 21 de 5 de 2019 e comissões de assuntos municipais. Reunião ordinária de 22 de maio de 2019. Ciente e publique-se. Pela ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente. Eu vou pedir só a finalização aqui dos requerimentos, proposições, e aí já já eu passo a palavra ao senhor. Requerimento ordinário número 505 de 2019 do deputado Cristiano Silveira solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 5197 de 2018 que aguarda aparecer em comissão. Requerimento ordinário número 508 de 2019 do deputado Bruno Engler solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 681 de 2019 que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. Questão de ordem, com a palavra. Tem essa aqui ainda? Votação do requerimento número 191 de 2019 do deputado Bruno Engler em que requer ao presidente da Companhia Energética de Minas Gerais sem mig informações sobre a composição de forma detalhada da tarifa de energia elétrica e sobre a possibilidade de redução dos custos ao consumidor final. A mesa da Assembleia ok. Em votação o requerimento aos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 217 de 2019 da Comissão dos Direitos da Mulher em que requer ao secretário de Estado e Governo informações sobre o plano decenal de políticas para as mulheres especificando-se como está a organização do governo para a implementação do referido plano. Como será feita a articulação intersetorial para o cumprimento da agenda e quais os responsáveis por área. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. Em votação o requerimento salva a emenda. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 320-2019 da deputada delegada Sheila em que requer ao diretor da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa em Alfenas informações sobre a situação denunciada pelos moradores do município acerca da diferença entre o percentual de tratamento de esgoto pago por eles e a cobertura feita pela companhia bem como sobre as medidas adotadas pela empresa para tratamento do esgoto antes de lançá-lo no córrego da cidade. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento aos deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 340, de 2019 da Comissão de Educação em que requer à Secretaria de Estado de Educação informações sobre todas as obras nas escolas estaduais que não foram executadas entre 2015 e 2018. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação o requerimento aos deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 512, de 2019 da Comissão de Saúde em que requer ao governador do Estado informações sobre o atraso dos repassos aos municípios dos repulsos destinados à aquisição de medicamentos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda nº 1 que apresenta. Em votação o requerimento salvo emenda aos deputados e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação a emenda nº 1 com parecer pela aprovação aos deputados e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 558, de 2019 da Comissão de Fiscalização Financeira em que requer aos secretários do Estado de Fazenda e de Governo e informações sobre quais medidas o Governo pretende tomar para reagir às isenções de CMS concedidas pelo Estado de São Paulo e evitar a evasão das montadoras de veículos que atuam em Minas Gerais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação ao requerimento aos deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 629, de 2019 da Comissão de Direitos Humanos em que requer à Secretária de Estado e Desenvolvimento Social informações sobre o montante de recursos a serem destinados à execução das políticas públicas voltadas aos povos e comunidades tradicionais especificando-se quais ações e projetos serão desenvolvidos no Estado. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação ao requerimento aos deputados e deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 785, de 2019 do deputado João Magalhães em que requer ao superintendente do crédito e cobrança da Secretaria de Estado da Fazenda informações em decorrência da audiência pública da Comissão de Administração Pública realizada em 9 de 4 de 2019 sobre a suposta ruptura dos acordos previstos na Lei 22.549, de 2017 e do Decreto 47.210, de 2017 consubstanciadas em documentos que discriminem os dados que mencionam. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação ao requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram a aprovada. Concedo a palavra para o questão de ordem do deputado Mauro Tramonte. Nobre deputado Carlos Henrique que ora comanda brilhantemente a nossa Assembleia Legislativa no dia de hoje demais senhoras e senhores deputados. Senhor presidente nós estamos entrando aqui com um requerimento para que seja encaminhada a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais a SEMIG aqui em Belo Horizonte um pedido de providências para que redistribua para projetos sustentáveis em municípios e comunidades carentes os 20 milhões de reais destinados aí aos projetos de mobilidade elétrica anunciados nessa semana através da chamada pública 022 2018 senhor presidente a justificativa é simples olha só a SEMIG anunciou a abertura das inscrições para projeto de pesquisas e desenvolvimento relacionado a mobilidade elétrica urbana os recursos destinados a esse projeto ficam próximo a 20 milhões de reais então senhor presidente ocorre que nesse momento em crise financeira que nós temos aqui nos nossos municípios e comunidades carentes elas que precisam de maior apoio aí para fins energéticos motivo pelo qual nós estamos então chamando a SEMIG aí para que redistribua todo esse valor de 20 milhões de reais que vai fazer aí simplesmente para aqui para fins do projeto de mobilidade elétrica urbana ora nós temos aí nossos aglomerados favelas a gente sabe quem tem que colocar esse tipo de coisa são as prefeituras mas por que não colocar esse valor ou parte desse valor nas nossas comunidades que estão carentes nossos municípios estão aí realmente tem repartição pública que não tem dinheiro para pagar aí muitas vezes pode até ficar que nós já anunciamos sem eletricidade não vai dar 20 milhões de reais em projeto para a mobilidade urbana elétrica eu não estou entendendo o que é mobilidade urbana elétrica é patinete que fica pelas ruas da cidade é isso que a única coisa que eu vejo em Belo Horizonte né que está acontecendo por aí são patinetes elétricos eu não vejo mais nada além disso mobilidade elétrica tem carros elétricos andando pela rua mas tem claro mas são feitos por fabricantes aí que sabem o que estão colocando no mercado agora eu não entendi esses 20 milhões de reais destinados a mobilidade urbana elétrica ou a CEMIG pode também abrir parte disso para outras atividades pertinentes sem lei que a CEMIG pode investir não só na mobilidade urbana elétrica não é ela pode aí fazer esses 20 milhões se diversificarem então vamos fazer esse requerimento já estamos apresentando aqui na comissão aí de assuntos municipais e regionalização não é não que nós sejamos contra a mobilidade urbana elétrica mas tem que ser mais específico não é são 20 milhões de reais que tipo de projeto que são esses quais projetos que são aí para ser destinado 20 milhões de reais para esse tipo de mobilidade urbana elétrica nós não temos aqui ônibus elétricos em Belo Horizonte nós temos na Minas Gerais ônibus elétricos que circulam urbano que leva as pessoas trazem normalmente tanto assim eu não conheço a não ser que tenha algumas cidades aí que a gente não conhece então eu não entendo eu acho que ela pode redistribuir esses valores aí melhor para outros recursos esses recursos para outras atividades também como as comunidades carentes senhor presidente era isso que eu tinha que colocar obrigado questão de ordem deputado Zé Guilherme obrigado senhor presidente venho aqui tratar de um assunto que ontem foi pauta aqui no plenário e na comissão de esportes que foi a suspensão da lei de incentivo ao esporte uma medida totalmente arbitraria que foi tomada por funcionários da secretaria da fazenda em que eles estavam vetando um direito de entidades de atletas uma lei existente no estado de Minas Gerais e eles não estavam entendendo o cumprimento dessa lei ontem vossa excelência usou no parlamento fez uso da palavra e nos acompanhou uma comissão de esportes e lá fizemos um requerimento de uma audiência pública em conjunto deputado Carlos Henrique eu deputado Zé Guilherme deputado Mauro Tramonte e o deputado coronel Henrique e fomos veemente na defesa do esporte de Minas Gerais e hoje eu recebo uma ligação caro deputado Tramonte caro deputado Carlos Henrique do secretário adjunto o Adenilson secretário adjunto de esporte que o governo acabou com a secretaria de esportes está um secretário adjunto e ele me comunicou de que não que realmente estavam parados porque esse procedimento ele é feito só via internet ninguém consegue lá entregar os documentos físicos então todo o procedimento tem que ser via internet e já estavam já pré-aprovado internamente mais de dois milhões de reais em incentivo da lei de incentivo ao esporte mas que não estava sendo feito o procedimento porque o sistema estava fora do ar desde o final do ano passado nós estamos indo para o mês seis mas ontem na defesa do esporte aqui vem mente eu recebi essa comunicação de que desde sábado passado o sistema voltou a operar então as entidades que lá tem projetos que foram colocados lá e a partir de hoje pode-se dirigir a secretaria porque a informação do secretário adjunto é de que o sistema voltou a funcionar então vamos esperar que esse dinheiro lá para o fomento do esporte nós ontem falamos mais de 148 mil atletas mineiros não estavam sendo atendidos e foi até um alerta foi ligado um alerta sobre o esporte em Minas Gerais nós vamos realizar essa audiência pública para tratar de todos os quesitos em Minas Gerais vamos fazer uma cobrança do que o estado tem feito o que o estado vai fazer e o que ele planeja fazer para o esporte de Minas Gerais então era esse o comunicado que eu tinha a fazer recebi a ligação do secretário adjunto dizendo que de uma hora para outra funcionou ainda bem ainda bem muito obrigado senhor presidente questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado Pleitinho senhor presidente muito obrigado boa tarde a todos e a todas vou ser breve quero aqui só deixar meu apoio a manifestação que vai acontecer agora de 26 algumas pessoas falaram então você é de direito então você é fascista eu não sou de direito não sou de esquerda até a manifestação que tem para reivindicar a educação se é uma manifestação para reivindicar os direitos da educação os direitos dos professores tem total meu apoio mas o que eu estou vendo agora nessa questão de manifestação é o país dividido no meio um de esquerda e um de direita é igual Cruzeiro e Atlético é igual Flamengo e Vasco isso vai chegar a um certo ponto que não vai poder mais se conviver um mais com o outro não e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês vocês podem até ter opiniões diferentes mas vocês podem se respeitar é momento agora não é de partir o país é momento agora de se unir para a gente tentar resolver o problema do país eu estou aqui agora para dar apoio ao Bolsonaro eu concordo com tudo que o Bolsonaro faz não, não concordo não mas é o momento da gente se unir para a gente tentar melhorar o país e o que me chama atenção dessa questão da manifestação porque aí não fica defendendo partido defende PT outro defende PSL é PSDB é o meu partido gente partido nenhum presta para de defender partido vão defender o povo vão defender a bandeira nós que perdem ordem e progresso que alguns que tiveram no poder há anos não deu ordem e progresso nesse país aqui então o que falta nesse país agora é isso aí é ordem e progresso é se unir agora para a gente tentar resolver o problema e você que vai para essa manifestação de 26 além do MP870 manifesta através também da reforma tributária da própria reforma política que esse país precisa urgentemente que é de uma reforma política manifesta a respeito disso também sabe é hora da gente manifestar a respeito dessa situação a questão da reforma da previdência se isso é um remédio amargo que a gente tem que tomar por que os políticos não podem tomar o remédio amargo agora de uma reforma política por que só a população tem que pagar a conta eu não estou aqui para atrapalhar o país não se essa reforma da previdência ela é necessária que faça com justiça que esse teto aí esse teto que existe seja um teto igual mas que seja justo para todo mundo mas que coloque também a reforma tributária coloque esse remédio amargo para os políticos que acabaram com o país que não foi a população que pagou imposto rigorosamente em dia que acabou com o país não quem que acabou com o país foi essa nojeira de esquerda de direita que não faz andar para frente então é hora da gente se unir e fazer o melhor para esse país aqui sabe se for para unir para fazer o bem para o país eu estou aqui outra coisa ah mas Cleitinho então você está passando a mão na cabeça do Bolsonaro do filho do Bolsonaro se o filho do Bolsonaro errou que ele pague por isso que ele vai preso se o Bolsonaro durante os quatro anos ele errar que ele vai preso o que não pode mais o que não pode mais é passar a mão na cabeça do bandido errou tem que estar na cadeia se o Lula errou tem que estar na cadeia vamos parar de dividir o país aqui então que essa manifestação agora de 26 aí seja ordeira seja pacífica e vamos defender a bandeira do Brasil vamos parar de defender partido partido não ganhou jogo nesse país só vamos defender o país vamos defender a nossa bandeira vamos defender o nosso povo muito obrigado senhor presidente com a palavra questão de ordem deputado coronel Henrique senhor presidente empresários e deputados o esporte realmente quando se une o esporte quando trabalha em equipe consegue respostas como essa que o nosso presidente da comissão já nos comunicou e estaremos atentos temos várias demandas de vários interessados que acessaram durante esses últimos meses o site em busca dessa lei de incentivo ao esporte vamos verificar imediatamente se essas demandas estão sendo atendidas fico muito satisfeito dessa primeira informação senhor presidente mas não pararemos de lutar a audiência pública solicitada por nós permanece em vigor vamos agendar a melhor data para com força com união e com trabalho em equipe podermos defender o esporte nessa casa e no estado de minas gerais um outro assunto também já citado aqui nessa tarde é com relação a manifestação do próximo dia 26 eu trago aqui a informação que estarei presente na cidade de Viçosa no próximo domingo às 10 horas da manhã para uma manifestação com pautas bem definidas uma manifestação democrática e uma manifestação pela união do Brasil justamente a partir de uma nova caminhada o povo clamou nas urnas por mudança e essa vontade do povo deve ser respeitada é momento daqueles que perderam aceitarem a derrota e entenderem que todos estão no mesmo barco o Brasil é um só a nossa bandeira é verde e amarela e somente com ordem somente com organização com disciplina com envolvimento de todos conseguiremos esse progresso então fica aqui o meu convite para os amigos de Viçosa estarmos juntos no próximo domingo às 10 horas da manhã no Calçadão em Viçosa levando a nossa bandeira verde e amarela manifestando em respeito da democracia em respeito de um pacto de união pelo nosso Brasil muito obrigado senhor presidente obrigado deputado coronel Henrique a presidência encerra desculpa a senhora surgiu do nada como um fantasma múltiplas tarefas presidente múltiplas tarefas os últimos serão os primeiros acredito tem o deputado Betão que vai querer fazer uso também deputada Bia por favor boa tarde presidente eu quero estender um convite a todos os colegas parlamentares e a população para que possa estar conosco hoje às 18 horas numa audiência pública da comissão de trabalho onde nós discutiremos as estratégias adotadas pela Petrobras e os impactos disso na nossa vida o preço do gás o preço do diesel o preço da gasolina tudo isso é definido dentro de uma estratégia da empresa isso impacta na nossa vida e às vezes nós não conseguimos fazer essa conexão então a audiência pública cumpre essa tarefa teremos convidados que farão essa discussão conosco e nesta audiência também nós faremos o lançamento da frente parlamentar em defesa da Petrobras Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro que se relaciona à soberania todos os países do mundo que cuidam da sua soberania se resguardam guardando para si o monopólio dos seus recursos naturais e portanto a Petrobras precisa ser defendida estrategicamente como um patrimônio em relação à nossa soberania em relação à sua política a nossa Petrobras já chegou a ser responsável por mais de 10% do PIB que é a produção de riqueza no nosso país e 15% da mão de obra no nosso país não só com seus funcionários próprios mas também com todos os empregos indiretos gerados pela nossa empresa então a frente parlamentar cumprirá tarefa importante nós temos aí a ameaça da venda da refinaria Gabriel Passos o que impacta muito em Minas Gerais nos municípios onde ela está localizada e deixo o convite então presidente para que as pessoas estejam conosco nos acompanhando pela TV Assembleia ou presencialmente hoje às 18 horas aqui na casa para o debate sobre as estratégias da Petrobras o que isso tem a ver com a nossa vida e o lançamento da frente parlamentar em defesa da Petrobras muito obrigada muito bem deputada pela ordem deputado Betão obrigado presidente eu desculpe mas se nós estávamos aqui no plenário tivemos que ir à comissão de direitos humanos aprovar lá os requerimentos estamos retornando chegamos aos 48 do segundo tempo mas eu não queria deixar passar mais senhor presidente porque eu não tive a oportunidade ainda de subir a tribuna e parabenizar os milhões de professores de jovens alunos estudantes das universidades dos ensinemédios dos infetes que foram às ruas no dia 15 de maio passado protestar contra o absurdo corte de 30% da educação feito pelo governo Jair Bolsonaro e contra também a reforma da previdência ou ajuste fiscal ou contra a reforma como queiram dizer que esse governo está tentando aplicar sobre o povo brasileiro e que vai afetar os mais pobres os jovens principalmente e não juízes ou políticos ou outros tipos porque esses tem fundos próprios mas vai atacar principalmente esses que recebem menos na previdência então eu queria parabenizar porque isso foi uma greve foi uma quarta-feira greve é greve greve você paralisa os meios de produção domingo é passeio fazer protesto domingo eu conheço lá na minha cidade presidente um monte de gente que vai fazer protesto no domingo e depois vai para a churrascaria com a família Rodízio gasta lá mil reais mil e quinhentos reais na churrascaria depois do passeio que eles fazem no domingo agora greve não greve é paralisar a produção paralisar os meios de produção e ir para cima daquilo que estão atacando para não permitir que os direitos dos trabalhadores sejam retirados portanto quero parabenizar a confederação nacional dos trabalhadores de ensino que acertou nessa convocação quero parabenizar a união nacional dos estudantes que já convocam a outra manifestação para o dia 30 e todas as centrais sindicais que estão convocando uma greve geral de todos os trabalhadores para o dia 14 de junho obrigado presidente questão de ordem deputado deputado Bruno Engler presidente já dizia Joseph Goebbels que uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade não tem corte nenhum de 30% da educação o que há é um contingenciamento de 3,5% do orçamento da pasta todas as despesas obrigatórias estão sendo mantidas mas tendo em vista a grave situação financeira que o país se encontra todas as áreas não só a educação estão tendo que contingenciar recursos para cumprir com a responsabilidade fiscal e na educação está sendo contingenciado 3,5% como foi colocado aqui por um deputado que falou na tribuna o deputado coronel Sandro o nosso protesto é sim domingo porque é o dia que as pessoas não estão trabalhando e podem às ruas protestar foi colocado aqui é greve greve é para atrapalhar é para fazer baderna é para realmente prejudicar a vida das pessoas o objetivo não é manifestar uma vontade mas o objetivo é causar baderna é causar o caos e parece até se orgulhar disso então deixo aqui o contraponto para não deixar que mentira seja repetida mais uma vez esse governo é um governo muito responsável que pegou uma economia quebrada de um país que foi assaltado nos últimos anos e que está buscando uma solução e o povo está graças a Deus com Jair Messias Bolsonaro a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã dia 23 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada